Você quer saber por que você ainda não conseguiu aquela promoção que você tanto queria? No vídeo de hoje eu vou te dar 3 razões pelas quais isso ainda não aconteceu. Esses dias eu vi um vídeo do Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, e ele falava sobre como as pessoas conseguem agregar mais valor. E o que ele disse é que se você melhorar a sua capacidade de comunicação, você aumenta a sua capacidade de gerar valor em pelo menos 50%. E essa é justamente a primeira razão pela qual você ainda não conseguiu sua promoção. Você não tem clareza sobre como agregar valor. E eu vou te dar duas ideias fáceis que você pode trabalhar. A primeira dimensão mais direta disso é realmente dentro da sua equipe de gestão, com o seu chefe direto. Se você nunca teve uma conversa com o seu chefe sobre, chefe, como que eu consigo agregar mais valor para essa equipe, você provavelmente está tateando de uma forma muito ineficaz. Se você não tem muita clareza sobre não só o que é esperado de você, mas onde estão as maiores alavancas para você gerar valor, você não vai conseguir fazer isso. Talvez a sua equipe cuide de várias coisas e você precisa priorizar o que é mais importante. Se você focar a sua energia em atividades de alto valor agregado, você automaticamente é uma pessoa que agrega muito mais valor para a organização. E por tabela, aumenta suas chances de crescer na sua carreira. O que me leva ao segundo ponto dentro dessa questão de agregar valor, que é o valor agregado não está simplesmente dentro da sua equipe. O valor agregado está dentro da organização. Lembre-se que o seu departamento, o seu time está conectado a outros. Vendas não está desconectado de marketing e operação e finanças, todas essas coisas em alguma medida trabalham juntas. Por mais que o processo decisório, o que você vai fazer no detalhe, não esteja conectado, a atividade de uma área impacta a atividade de outra. Se você conseguir pensar o seu negócio de forma sistêmica, você consegue agregar muito mais valor. Por exemplo, tem um caso muito interessante na quinta disciplina, que é um livro fantástico do Peter Seng, em que ele conta a história de uma empresa de tecnologia que fazia computadores. Se você olha os gráficos financeiros de como ela vai se comportando, você pode jurar que o problema é em marketing e em vendas. Então a demanda aumenta, depois de um tempo ela cai. Ela aumenta e depois ela cai. E ele vai contando sobre os vários dobramentos disso. E muito embora isso pareça ser um problema de vendas e marketing, na verdade ele não é. Na verdade aquele é um problema de operação. Porque o fato da entrega ser muito longa fazia com que as pessoas se desinteressassem. E quanto mais tempo esse problema passou não diagnosticado, pior essa questão ficava. Então, não pense que a sua área é uma área desconectada, que basta você entregar a sua meta e está tudo bem. Se você tiver clareza sobre como a sua área se conecta com as outras, como as prioridades e as metas e o direcionamento da empresa acontecem, você vai conseguir gerar muito mais valor do que se você simplesmente entregar aquilo que foi pedido de você. A segunda razão pela qual você ainda não conseguiu sua promoção é que você não se apresenta bem. E isso pode parecer uma atividade meio pouco importante, ou por que você deveria gastar tempo se preocupando com isso. Mas se você parar para pensar, um dos elos fundamentais de qualquer organização é a capacidade de você fluir a informação de forma eficaz. Nenhum departamento vai parar para ficar lendo relatórios e se debruçando sobre pormenores dos outros departamentos para entender o que fazer. Você pode apostar que o seu diretor definitivamente não vai fazer isso. Então, a sua capacidade de se apresentar bem vai ser determinante para, um, garantir que a informação flua de maneira eficaz, e dois, que você consiga influenciar os rumos da organização e os processos decisórios como um todo. Se você se apresenta mal, ninguém entende o que você está fazendo, o seu trabalho não é reconhecido e o negócio desanda cada vez mais. Então, se tem uma competência que você pode começar a desenvolver hoje, que vai te ajudar muito, não só a ser mais reconhecido, como a influenciar mais os rumos da sua organização, é se apresentar com excelência. Que vai te ajudar com a sua equipe, com os seus pares, com os seus chefes, com os seus clientes e com quem quer que seja. A sua promoção é um reflexo tardio das decisões que você tomou no passado. Ele é um reflexo tardio do valor agregado que você trouxe à sua organização. O que me leva à terceira e mais polêmica razão pela qual você não foi promovido ainda, que é o processo decisório é feito por unanimidade. Então, se uma pessoa não está feliz com a decisão que foi tomada, a decisão não segue em frente. Enquanto todo mundo não estiver feliz, contente e satisfeito, as coisas não caminham. E por que isso é um problema? Primeiro, que torna o processo muito mais lento. Segundo, torna o processo muito pior. Então, o que é uma sugestão simples que vocês poderiam seguir aí? É, ao invés de tentar decidir na unanimidade, é seguir uma sugestão que o Jeff Bezos traz, que é o discordar e comprometer. Se vocês têm dúvidas sobre o caminho a seguir, se não é muito claro o caminho, você pode simplesmente dizer assim, olha, caros colegas, a essa altura a gente não tem informações suficientes para ter certeza de qual é o melhor rumo. O que você acha, então, da gente fazer um teste? Discordar e comprometer. Eu tenho o seu compromisso para a gente testar essa ideia e se ela não der certo a gente volta atrás? Ponto. Essa é uma forma muito simples de vocês seguirem. Porque tira o peso daquela decisão imutável que uma vez que foi não dá mais para ir atrás e consegue ter a flexibilidade para dizer, eu estou buscando a solução certa e talvez eu esteja errado. Se eu estiver errado, a gente segue por outro caminho. Então, isso faz com que as coisas facilitem para caramba. E se você quer ser um pouco mais ousado, uma sugestão que eu tenho, que para mim é ainda melhor, é pare com essa bobagem de todo mundo ter que estar feliz. Delegue o processo decisório para uma pessoa e ponto. Pode haver sugestões, podem haver ideias, mas não existe razão para todo mundo ter que concordar com essa ideia e você ter que somar as ideias de todo mundo. Tem um curso muito bom que eu fiz sobre negociação com o Chris Voss do Never Split the Difference em que ele fala sobre negociação e o título do livro dele é muito bom. Nunca divida a diferença. Se você é um negociador do FBI que está negociando com um terrorista que quer 10 milhões de dólares e está com 10 reféns, não dá para a gente... Vamos fazer o seguinte, eu fico com 5 reféns, se ficar com 5 a gente fecha em 5 milhões? Lógico que não. Isso não faz o menor sentido. Não existe razão pela qual você deve misturar ideias só para as pessoas estarem felizes e satisfeitas com o consenso. As ideias têm que servir à organização. Não importa que as ideias não se misturem. O que importa é gerar valor. Então se você tiver, não só você, mas sua equipe toda tiver a humildade de buscar a melhor solução e reconhecer que a gente não precisa misturar tudo, a gente só precisa encontrar a melhor alternativa que nós temos, você tira essa necessidade absurda do processo decisório e faz com que as coisas fluam muito melhor. Se você tiver clareza sobre como agregar valor, conseguir se apresentar com excelência e abandonar decisões baseadas em unanimidade, você vai com certeza acelerar muito o seu processo de evolução na carreira. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like nesse vídeo e comente aqui, qual é o maior obstáculo que você tem hoje para conseguir crescer na sua carreira. Se tiver alguma coisa que eu não abordei nesse vídeo, é esse maior prazer ajudar você a solucionar esse desafio. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.